Saudações Astronômicas Calouro! Sejam bem-vindos a nossa queridíssima UFSCar! Êêêêêê! Nesse vídeo aqui nós vamos te contar um pouco sobre nós, o Grupo de Astronomia da UFSCar. O que fazemos? O que comemos? Onde moramos? Como que eu faço para entrar no grupo? Você vai descobrir tudo isso depois da vinheta! O Grupo de Astronomia da UFSCar é um grupo de extensão voltado para a organização das atividades que acontecem no Observatório Astronômico da UFSCar, que vão desde sessões de observação astronômica, mostras de objetos, fotografias, até cursos, oficinas, entre outros, sempre tendo como público-alvo as comunidades interna e externa da UFSCar. Nosso queridíssimo Observatório fica localizado na área norte da UFSCar, e é lá que fazemos a maior parte de nossas atividades. Aprendemos a manusear os telescópios e também fazemos as nossas reuniões. Porém, devido à pandemia e com a não realização das atividades presenciais, nós nos organizamos para que o grupo seguisse ativo, atuando remotamente com divulgação científica nas nossas redes sociais. Em nossas redes sociais divulgamos os eventos que realizamos e também postamos atualizações sobre o que está acontecendo atualmente na astronomia, como reportagens, entrevistas e calendários com datas astronômicas. Já aqui em nosso canal desenvolvemos vídeos didáticos explicando algum conceito astronômico, como paralaxe, escuridão, magnitude e astrobiologia. E também convidamos alguns especialistas para discutir temas relacionados com a sua área de pesquisa em astronomia, como meteoritos, evolução estelar, astrofotografia, entre outros. Somos um grupo aberto a todos que estão na universidade e que são apaixonados por astronomia, assim como nós. Temos membros dos mais variados cursos, como engenharia elétrica, física, enfermagem e biologia. E se você, aí do outro lado, se interessou em fazer parte da nossa equipe maravilhosa, basta se inscrever no processo seletivo que já está disponível nas redes sociais e também no site oficial do Observatório. Os links vão estar na descrição desse vídeo e o processo seletivo vai ocorrer do dia 30 de julho a 8 de agosto. Lembrando que esse processo seletivo é exclusivamente para Calouro 021. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!